O sistema de controle ambiental do Complexo de Tubarão contará com novos equipamentos de última geração. Exemplo disso é a instalação do Wind Fence, que significa barreira de vento. Este equipamento funciona como uma cerca, impedindo que o vento arraste partículas para a atmosfera. O principal objetivo desta cerca é reduzir a incidência dos ventos sobre as pilhas de minério. Ao passar por ela, o vento perde velocidade e dificulta o arraste dos particulados para fora da área do pátio. Além de sistemas de aspersão de água e da instalação de filtros de manga, serão instalados também quatro precipitadores eletrostáticos. Os precipitadores são equipamentos que atuam na filtragem do ar que circula na entrada e na saída do forno e nas áreas de peneiramento das usinas, retendo mais de 99% das partículas geradas. Outro método de controle ambiental é o supressor de pó. Com o objetivo de evitar a emissão de poeira no manuseio das pelotas, o supressor de pó é resultado de dois anos de pesquisa. Desenvolvido pela Vale, trata-se de um produto aplicado como um spray na superfície das pelotas, formando uma película protetora que evita a formação de material particulado.